Seguinte pessoas, vamos conversar um pouco a respeito da expulsão ou não expulsão da Tabata Amaral Porque tem muita gente querendo a cabeça dela Pessoas que votam no PDT, e essas pessoas são realmente importantes E pessoas que não votam no PDT, e pra vocês eu caguei, tá ligado? Caguei Vamos lá, continuando Vamos fazer um paralelo com o futebol? Porque quando a gente faz paralelo com o futebol, qualquer explicação fica mais fácil Imagina lá que seu time tá jogando e tem um jogador do outro time que fica dando carrinho toda hora Nos seus jogadores É óbvio que você e os jogadores vai ficar puto com esse cara Porém, nós temos que lembrar uma coisa O objetivo do jogo não é bater nesse jogador e não é expulsar esse jogador O objetivo do jogo é o que? Ganhar o jogo, beleza? Então trava isso na mente Vamos lá E agora vai vir uma questão Expulsar a Tabata e os outros sete deputados Pera aí, vamos fazer uma paradinha aqui? Por que a gente pessoaliza na Tabata? Porque a Tabata tem três pontos aí Primeiro, a Tabata é a mais famosa de todos eles, beleza? Segundo ponto é que a Tabata foi elevada à heroína pela própria direita Se você for ver a direita, a MBL, Novo e esse pessoal está elevando a Tabata à heroína Leva pra casa, mano, tá ligado? Pode ir lá pro MBL, pro Novo, fica à vontade E terceiro ponto é que ela é reincidente, cara, tá ligado? Ela foi a única deputada do PDT que votou contra o abono salarial pra quem ganha até dois salários mínimos Ela foi contra, cara, tá ligado? Não é tipo assim, ah não, foi uma falha Não, ela fez de novo, ela é reincidente Beleza? Mas vamos continuar aqui então Por isso que nós pessoalizamos na Tabata Mas lembrando que tem outros sete deputados também do PDT Que merecem um tipo de punição Vamos lá então É uma punição pra Tabata expulsá-la E esses oito expulsá-los do partido? No meu ponto de vista não Por quê? Porque simplesmente a gente expulsa eles do partido Eles vão pegar os mandatos deles E vão pra outros partidos e vida segue Entendeu? Por exemplo, a Tabata, ela vai Vamos pegar aqui um exemplo do Dória Ela se pega, é expulsa do PDT Vai pro PSDB Leva o meu voto e o voto de todo mundo que votou nela Pro PSDB Aí depois ela se lança a prefeita de São Paulo Se ganhar, ela fica lá E o meu voto vai ficar com um outro deputado Do PSDB Olha só que bizarro isso, cara E tipo, pra ela vai ser de boa Porque ela vai continuar Nas comissões que ela gosta Vai continuar sendo protagonista Vai continuar fazendo Esse joguinho de Ai, eu bato no Bozo Mas eu ferro o pobre pelas costas Na frente eu bato no Bozo Porque é isso que ela faz Ela dá umas pancadas lá no Nos ministros Mas na hora de votar Vota com o Bozo Isso aí é fachada Tá ligado? É fachada Então ela vai continuar fazendo essa ceninha Vai enganar o povão E aí vocês acham que isso é punição? No meu ponto de vista não, gente Sinto muito O que é uma punição adequada pra ela? A gente mantém ela no partido Fica com os nossos votos ainda no partido E retira ela De todas as comissões que ela participa De todas Principalmente do da educação Que é a bandeira dela Tira ela de lá Se ela sair da comissão da educação Ela não vai ter mais uma bandeira Ela não vai ter Ela vai ficar deslocada No congresso E aí, possivelmente Ela pode pedir pra sair Ou ela vai ficar lá Congelada há dois anos Praticamente Beleza? É isso aí, gente Então, esse é meu vídeo Essa é minha opinião A respeito da punição Que nós devemos dar à tábaca Eu acredito sim que Perder Expulsá-la Apenas vai fazer um bem pra ela Não vai fazer Vai fazer mal só pra gente Entendeu? Ela vai continuar Vai poder fazer a ceninha dela De boa mocinha Então vamos deixar ela congelada, cara Porque se a gente retirar ela De todas as comissões Ela vai ficar sumida no congresso Ela vai se tornar um deputado De baixo clero Bem baixo mesmo Tá ligado? E é isso aí, galera Valeu Espero que vocês tenham gostado Por favor, eu não tô passando pano Tá bom? Eu tô muito puto com a tábaca Ah, e outra Eu mudei de ideia Por quê? Porque eu participei de um hangout No canal do Cristiano No canal Em Nome da Rosa E lá no canal Teve um cara que falou Que existe a possibilidade Do PDT Manter o mandato Então aí Eu comprei essa ideia Eu vou colocar aqui Na fotinha aqui No vídeo O minuto exato Que tá essa fala E vocês podem ver Que eu realmente Estava puto Tá ligado? Eu ia descer o cacete No PDT Porém, quando eu fiquei sabendo Que dá pra manter o mandato Eu resolvi achar melhor Esse tipo de punição Beleza? Valeu Até a próxima aí Se Deus quiser Estarei de volta Hashtag PEDE e saí